Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo para você simplesmente copiar e colar como eu crio minhas campanhas lucrativas na rede de display do Google Ad. Enquanto a maioria dos afiliados focam na rede de pesquisa e lá você gasta muito no custo por clique, na rede de display você gasta centavos por clique e tem um lucro muito alto. Como por exemplo, nessa conta aqui, onde eu gastei R$ 5.500 e fiz mais de R$ 23.500 com um clique médio de R$ 0,70. E hoje eu vou te mostrar um tutorial completo para você criar suas campanhas na rede de display desde você aprender a como escolher o seu produto até você colocar sua campanha para rodar e ganhar muito dinheiro na rede de display. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é escolher o produto. Para você escolher um bom produto aqui na rede de display, não importa a plataforma que você escolher. Eu vou utilizar a Hotmart de exemplo. Aqui na Hotmart você vai no mercado de afiliação e procura um produto que tenha boas vendas. Por exemplo, você procura produtos com alto grau de temperatura e que ele seja bastante conhecido. Já separei aqui um produto para a gente usar de exemplo nessa aula e ele é o Fórmula Negócio Online. Esse é um produto bastante conhecido e que faz vendas recorrentemente. Ele vai funcionar muito bem para a nossa estratégia de hoje. E como é que é a estratégia? A gente vai anunciar na rede de display do Google Ads, só que a gente vai anunciar apenas no fundo do funil. Só para aquelas pessoas que querem com certeza comprar o produto ou no mínimo estão na dúvida de comprar. São pessoas muito quentes que vão comprar com pouquíssimos cliques. E como a gente viu, a rede de display a gente paga centavos por esses cliques. Então o nosso lucro vai ser muito alto. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pesquisar no YouTube dessa forma aqui. Fórmula Negócio Online funciona porque assim vai começar a aparecer vídeos reviews do produto. De pessoas explicando sobre o produto e falando se vale a pena comprar ou não. As pessoas que assistem esse vídeo e fazem esse tipo de pesquisa são pessoas que já conhecem o produto. Elas conhecem o nome do produto e elas estão pensando se elas vão comprar ou não. Então são pessoas quentíssimas que vão fazer a gente vender com pouquíssimos cliques. Então é ótimo de anunciar para esse tipo de público. E é aqui onde eu faço bastante lucro com os meus produtos. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir todos esses vídeos que a gente encontrar aqui. Todos, o máximo de vídeos que a gente conseguir. Você vai abrir esses vídeos e você vai copiar aqui o link desse vídeo. Vai abrir o bloco de notas do computador e vai colar aqui o link que você copiou. Vou fazer isso aqui com todos os vídeos que eu encontrar. Ok, copiei aqui o link de vários vídeos como você pode ver aqui. E faça isso com o máximo de vídeos que você achar. Copiei alguns aqui de exemplo. Você já vai saber como que a gente vai utilizar esses links lá na hora da nossa campanha. Mas o que vai acontecer? Por a gente ter copiado os nossos links aqui, os nossos anúncios só vão aparecer aqui nos vídeos que a gente copiou o link. E como eu falei, as pessoas que estão assistindo esses vídeos são pessoas muito quentes que já querem comprar um produto. Então a chance delas clicarem e comprar no nosso link é muito grande. E lembre-se, na rede de display, diferente do Facebook Ads, você não gasta por aparecer aqui. Igual esse anúncio está aparecendo aqui. Você só gasta se a pessoa clicar. E os nossos custos por clique são baixos. E é por isso que os nossos resultados são muito bons e tem lucros muito bons. Beleza, a gente escolheu o nosso produto. Já pegamos os links nos vídeos que a gente quer anunciar. Vamos começar a criar a nossa campanha. Você cria uma conta no Google Ads ou entra numa conta sua que você já criou. Vou usar essa aqui de exemplo que eu acabei de criar. Então, nessa conta, você vai fazer o quê? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso pixel de rastreamento. Com esse pixel, o Google vai entender quem são as pessoas que compram o nosso produto, fazendo com que a gente consiga escalar os nossos resultados e diminui ainda mais o nosso custo por cada venda que a gente faz. Então, vamos lá instalar o nosso pixel. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na sua conta do Google Ads, vai vir em ferramentas, vai vir em conversões, vai vir aqui em nova conversão, vai vir aqui em site. Aqui em domínio do site, o que você vai fazer? Você vai colar o link da página de vendas do produtor. Você vai pegar o seu link de afiliado, vai copiar ele, vai colar no seu navegador e ele vai abrir aqui, dessa forma aqui. Você vai copiar o link inteiro aqui, igual abriu aqui para você. Vai voltar aqui no Google Ads e vai colar o link lá que você copiou. Clica em verificar. Feito isso, você vai pular essa parte aqui. Vai vir aqui em adicionar uma conversão manualmente. Vai colocar aqui compra. O nome da conversão, coloca o nome do produto. Você coloca aqui usar valores diferentes para cada conversão. Deixa aqui zero, que aí a Hotmart vai avisar quanto de comissão você ganhou por cada venda. Você coloca aqui em contagem, você coloca apenas uma, porque a gente vai fazer apenas uma venda de um produto só. Aqui eu gosto de deixar tudo 30 dias. Feito isso, a gente clica em concluído. Depois a gente clica em salvar e continuar. Vai abrir essa página aqui. Você vai clicar aqui, ver e snap do evento. Você vai copiar todo esse snap do evento aqui. Vai abrir outro bloco de notas. Vai colar esse snap do evento. E aí você vai copiar apenas essa parte aqui, do AW até o finalzinho aqui. No Q, no caso. O seu vai ser diferente do meu, mas vai aparecer um aí para você nesse mesmo formato. Você vai copiar. A gente volta aqui na Hotmart. Clica aqui em navegue. Vamos aqui em ferramentas. Aqui em ferramentas a gente vai descer aqui até achar aqui pixel de rastreamento. Aqui a gente seleciona o nosso produto, que no caso é o Fórmula Negócio Online. A gente clica aqui em Google Ads. A gente cola o ID que a gente acabou de copiar lá. O que a gente faz aqui agora? A gente seleciona aqui do R até o final aqui e recorta. Pode apagar essa barra aqui. E aí você cola o que você recortou aqui embaixo. Fica dessa forma. Você clica em continuar. Você clica em salvar. Pronto, o seu pixel foi instalado aqui na Hotmart. Você volta aqui no Google Ads. Fecha e clica aqui em concluído. Pronto, a gente instalou o nosso pixel. A gente pode voltar aqui para a nossa página inicial do Google Ads. Com o nosso pixel instalado, a gente vai agora começar a nossa campanha. A gente clica em nova campanha. Vamos colocar aqui vendas, porque a gente quer vender. Vai aparecer aqui a meta de compras. Você deixa ela. Clica em continuar. Você vai escolher aqui, ó, rede de display, porque a gente quer anunciar na rede de display do Google Ads. E aí você vai clicar em continuar. Nome da campanha. Você coloca o nome do produto. Clica em continuar. Países e territórios. Você deixa aqui Brasil. Idiomas. Já está selecionado português. Mas eu gosto de deixar em inglês também, porque alguns computadores estão totalmente em inglês. Então você deixa assim. Clica em continuar. No orçamento, coloque o valor que te deixa confortável em gastar por dia. Não quer dizer que você vai gastar todo esse valor que você colocar aqui. Porque como eu já falei, o nosso custo por clique é muito baixo. Então você vai acabar gastando um valor baixo por dia. Eu gosto de começar com R$50,00 diários. Você pode colocar o valor que você quiser. Aqui em lances, não deixe a conversão aqui agora. Porque aí você ainda precisa aquecer o seu pixel. Então o que eu recomendo? Você clica aqui embaixo, nesse link azul. E aí agora você pode clicar aqui na setinha. Coloca aqui, ó. Maximizar cliques. Você define um limite de lance por custo de clique. Agora você seleciona essa caixinha aqui. E aí você vai definir um limite de lance por custo de clique. Coloque R$2,00 não quer dizer que você vai gastar R$2,00 por clique. É só para o seu anúncio rodar mais rápido. E como a gente está no fundo do fundo do funil, é bom colocar um valor um pouco mais alto do que eu colocaria normalmente, que é R$1,00. Então eu começo com R$2,00 para a minha campanha rodar mais rápido. Mas se ela demorar a rodar ou estiver rodando muito devagar, eu aumento esse valor aqui depois. Clico em Continuar. Aqui em segmentação otimizada, é muito importante que você preste atenção aqui. A gente não vai conseguir desativar a nossa segmentação otimizada nesse momento. Mas lá no final da nossa campanha, a gente tem que desativar a nossa segmentação otimizada. Senão o Google vai mostrar o nosso anúncio em vários locais que a gente não deseja. E vai torrar o nosso dinheiro e a gente não vai fazer vendas. Então é importante que você preste atenção aqui. E na hora que eu for desativar lá no final, também para você não faça nada errado e não perca o seu dinheiro. Beleza, aqui em segmentação, nesse momento, a única coisa que a gente vai fazer é adicionar segmentação. A gente vem aqui em canais, clica na setinha e aí a gente vai agora inserir. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar todos os links aqui que a gente copiou lá no começo do vídeo e vamos colar aqui. Vai aparecer aqui, ó, adicionar 11 canais. No meu caso, você vai ter quantos links você copiou aqui. Pode ser o número que você achar. Clique em adicionar. Pronto, todos os vídeos que a gente escolheu foram adicionados. A gente clica em continuar. Beleza, chegou na parte mais importante, que é a parte onde a gente vai criar a nossa campanha. É o que vai aparecer para as pessoas que vão clicar nessa campanha para poder comprar o produto. Aqui, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, de imagens em três formatos. Vou te ensinar a criar essas imagens em cada formato. Para a gente criar essas imagens, a gente vai utilizar um site gratuito, que é o canva.com. Você vai entrar no site e vai clicar aqui em criar um design. Você coloca aqui, ó, tamanho personalizado. O primeiro tamanho é de 1.200 por 680. 1.200 por 680. Você clica em criar novo design. Esse aqui é o modo paisagem. O outro tamanho que a gente precisa criar é quadrado e que é 1.200 por 1.200. Você também clica em criar novo design. Está vendo que vai abrindo aqui, ó, as janelas com os tamanhos. A gente vai abrir agora o nosso terceiro formato. E o terceiro formato é retrato, que é 960 por 1.600. Clicamos em criar novo design. Beleza, os três formatos estão aqui. Agora a gente precisa fazer o nosso anúncio. O que eu gosto de fazer para criar o nosso anúncio? É bem simples. Você precisa dar a imagem do produtor, porque a pessoa que está procurando a mim já conhece o dono do produto. O nome do produto, né? Que é o Fórmula Negócio Online aqui no nosso caso. E o preço. É só isso que você precisa encaixar aqui nas imagens. Olha, aqui na Hotmart mesmo, quando a gente entra na página do produto, já tem uma imagem aqui, ó. Bonita para a gente usar, que tem a cara do produtor, que é o Alex Vargas, e o nome do produto. Como que eu faço para pegar essa imagem? Eu tiro o print. Eu clico em Print Screen no meu computador. E aí eu seleciono a imagem. Aqui no Canva, eu colo a nossa imagem aqui, né? Que eu copiei. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar aqui o tamanho da imagem para deixar ela mais visível. Deixar aqui num tamanho legal. E agora eu vou aqui trocar essa cor aqui de fundo, que está branca. E vou colocar uma cor chamativa. Como, por exemplo, um vermelho. E agora eu preciso escrever o nome do nosso produto. Olha só, eu coloco por apenas e agora eu coloco o preço do produto. Conforme o negócio online, ele está de R$297,00 ou R$12,00 de R$28,94. Vou colocar o valor parcelado, né? Vou copiar aqui o valor parcelado. Volto aqui no Canva e colo o valor que eu copiei. Coloco aqui o nosso preço. Só que eu quero deixar ele mais destacado. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em Efeitos, selecionar o texto. Clico em Efeitos. Venho aqui em Contorno. Troco essa cor aqui por uma cor preta, por exemplo. E aumento aqui a espessura. Pronto. Agora aqui o nosso preço está mais destacado. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer esse mesmo passo a passo aqui. Eu vou duplicar aqui a minha página por duas vezes. Porque eu vou fazer três de cada formato. O que eu vou fazer? Eu vou trocar as cores só. Porque quanto mais opções eu der para o Google, mais fácil ele vai ser achar a que está vendendo com mais facilidade. Pronto. Fiz aqui as três. Uma vermelha, um azul e uma amarela. Da nossa primeiro formato de imagem, que é o quadrado. Eu vou fazer esse mesmo passo a passo para um tamanho retangular. E vou fazer esse mesmo passo a passo para o tamanho de paisagem. É o que você deve fazer. Você viu como é simples criar. Então é só você replicar aqui e acertar nos tamanhos lá que a gente fez. Com as suas imagens prontas, você vai fazer o que? Você vai clicar em compartilhar. Vai clicar em baixar. Só que aí o que eu recomendo para você? Não baixe todas as páginas de uma vez. Porque vai vir em zip e vai ficar te dando trabalho. Você tira aqui e vai baixando de uma em uma. Deixa em png para a imagem ficar bonita. E aí você baixa todas as suas páginas. Com as suas imagens baixadas, você vai adicionar essas imagens aqui. Você vai em upload e faz o upload do seu computador com as imagens que você criou e baixou. Depois disso, você precisa de um logotipo. Você pode colar qualquer imagem que você criou. Esse logotipo não vai aparecer no nosso anúncio, mas é preciso colocar. E agora a gente precisa colocar aqui a URL final. Que é para onde a gente vai mandar as pessoas. Olha, o Google Ads não aceita mais você colocar o seu link de afiliado direto. Se você fizer isso, você vai ser simplesmente bloqueado e não vai conseguir nem anunciar. Esse detalhe está tirando muito afiliado de anunciar no Google Ads. O que é melhor para as pessoas que trabalham profissionalmente. Que é o que eu vou te ensinar aqui. O que a gente precisa fazer então para fazer essa URL final? É a gente ter a nossa própria estrutura. O que eu recomendo para você? Que você tenha o seu site, o seu domínio próprio. O domínio é o nome do site. Por exemplo, não tem o site Google, não tem o site YouTube. E esse é o nome deles. Você vai escolher o nome para o seu próprio site. Recomendo que você escolha o nome neutro. Um nome que não seja focado apenas em um curso. Porque assim você vai poder usar esse domínio para vários produtos e fazer várias vendas. Por exemplo, um dos meus domínios, que é o que eu vou usar de exemplo aqui nessa aula. É o comprando certo. Você vê que é um domínio neutro que não deixa específico qual tipo de produto eu estou falando. Para você ter um site e um domínio, você precisa de uma hospedagem. E a que eu recomendo para você é a hospedagem da Hostinger. Você clicando aqui no link da descrição que eu deixei aqui, você vai ter essa promoção aqui de até 72% de desconto. Que de R$12,99 por mês, você vai ter a sua hospedagem, vai ter um domínio grátis e vai criar o seu site em poucos cliques. Recomendo bastante que você tenha a sua própria estrutura. Depois que você contratar a sua hospedagem e domínio na Hostinger, você vai vir aqui no seu cPanel. E aí você vai lá no WordPress. Com o seu WordPress instalado, você vai cair nesse painel. Se você tiver qualquer dúvida aqui, é só você digitar no YouTube que você vai encontrar um vídeo passo a passo para você ter a sua hospedagem, seu site, para você vir aqui na WordPress. É simples, você consegue fazer todo esse passo a passo. Se você tiver dúvidas, utilize a internet ao seu favor. Aqui na WordPress, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui essa página bonita aqui do Fórmula Negócio Online, com vídeo, toda bonita aqui, desse jeito aqui, dentro do nosso site. Para fazer isso, a gente vai utilizar um plugin. E esse plugin aqui é o Super Links. Olha só como ele é muito fácil de se usar. Quando você instalar ele, vai aparecer aqui, ó, Super Links para você. Você clica em clonar páginas. Vai estar aqui a categoria. Você cria a categoria, caso você não tenha nenhuma. Eu já tenho página de vendas. Vou vir aqui, ó, em Ver Links dessa categoria. Como ainda não tem nenhum, eu clico aqui, ó, Clonar Nova Página. Aqui eu vou selecionar a categoria lá. Em nome da página, eu coloco o nome do produto. Endereço da página. Aqui vai ser como vai ser a página aparecer no seu site. Ó, o meu domínio é comprandocerto.com.br. Você vai ter o seu próprio aí que você escolheu. Aqui vai ser só o que vai aparecer aqui, ó, depois desse barra. No nosso caso, o nome do produto, né? Vou deixar só a fórmula para ficar mais bonitinho, pequenininho. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, o URL da página que vai ser clonada. A gente vai pegar a URL da página de vendas do Fórmula Negócio Online, que é o nosso produto aqui. Eu copiei aqui a essa URL. Volto aqui no meu WordPress. Colo a URL aqui. Clico em Salvar e permanecer na página. Agora, a gente precisa fazer mais um detalhe. Quando a pessoa clicar em Comprar, lá ainda não está o seu link de afiliado. Você precisa trocar aquele link e o plugin também faz isso para você em apenas alguns cliques. Você vem aqui, ó, em Substituir link de Checkout, WhatsApp, imagem e texto. Então, o que você pode fazer aqui? Até o WhatsApp que aparece na página, você pode trocar pelo seu. Caso a pessoa clique, você vai conversar com ela lá no seu WhatsApp e terminar a venda por lá. Mas aqui a gente vai fazer apenas um Checkout. O que a gente quer aqui é que a pessoa compre de modelo automático. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, link de Checkout. Clica aqui em Substituir outro link. Aparece aqui, ó, Checkout do produtor. O que a gente vai fazer para pegar esse link do Checkout do produtor? A gente vai clicar aqui, ó, em Abrir Página Clonada. Vai aparecer aqui a nossa página, nosso site, que foi clonada. A gente está vendo aqui que é o botão para ir para o Checkout. A gente vai clicar com o botão direito do mouse nele. Vai clicar aqui, ó, em Copiar Endereço do Link. Voltamos aqui para o nosso plugin do Superlinks. Clicamos aqui para colar aqui. Com o nosso link colado aqui, agora a gente precisa colocar o nosso link de afiliado. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui na Hotmart. Vamos lá nos nossos links de afiliado. E aqui a gente vai pegar o nosso link de Checkout. Página com link direto para pagamento. Checkout. Já deixou aqui, a gente copia o nosso link de afiliado. Voltamos aqui no plugin da Superlinks e colamos aqui. Feito isso, a gente vai clicar aqui em Atualizar a Página Clonada e Permanecer na Página. Esperamos atualizar. Feito isso, agora a gente pode abrir a nossa página clonada. E olha só, no meu domínio, comprando certo, barra, forma, aparece aqui toda a página de vendas bonitinha. E se a pessoa clicar aqui no link, ó, a pessoa vai para o Checkout com o meu link de afiliado. E eu vou ganhar comissão se a pessoa comprar por esse link. Viu como fica muito fácil clonar a página com o plugin Superlinks? Tô deixando também na descrição o link para você poder baixar esse plugin. O que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar o nosso link que a gente acabou de criar aqui da nossa estrutura. Voltamos lá no Google Ads e vamos colar aqui o nosso link aqui, ó. Comprando certo, que é o meu domínio nesse caso. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um título, um título longo e descrição aqui para o nosso anúncio. Eu gosto de colocar aqui o nome do produto. No caso aqui do Fórmula, essa é a versão 5.0, eu deixo também. Coloque vários títulos aqui para dar várias opções para o Google. Você pode colocar também, por exemplo, o preço. Pode colocar a promoção hoje. Coloque várias coisas que deixem claro, que é para clicar para comprar, para a gente afastar curiosos. Título longo. Você fala um pouco mais sobre o produto, usando os mesmos padrões ali do nosso título curto. Só você usar tudo o que você utiliza lá para o nosso título longo. Porque aqui um exemplo, forma negócio online, promoção hoje, compre, pôr e o valor do produto. Já fiz uma descrição aqui. Você também faz várias descrições do produto. Coloque, está em promoção. Fala o que o seu produto vai fazer para a pessoa. Com tudo isso feito, agora você vem aqui, ó. Aqui no final vai ter aqui, ó. Mais opções. Você vai clicar aqui, você vai clicar aqui, ó. Em texto call to action. Vai selecionar isso. Você vai clicar aqui em automático. Você vai clicar na setinha. Vai clicar aqui em compre agora. Para afastar todo tipo de curioso. Pronto, o seu anúncio vai estar pronto. Você vai clicar em próximo. Vai aparecer isso aqui. Você confere se está tudo corretinho. Você vai ver que segmentação otimizada está ativado. A gente já vai desativar ela. Pode ficar calmo. A gente vai agora clicar aqui em publicar campanha. Pronto, vai aparecer essa página aqui que a sua campanha vai para análise. Só que agora a gente precisa trocar a nossa segmentação otimizada e deixar desativada. O que você vai fazer? Você vai vir em grupo de anúncios. É só você selecionar aqui. Vai estar provavelmente com o mesmo nome seu. A de grupo 1. Você clica aqui. Clica em editar. Aí você coloca aqui, ó. Alterar configuração de expansão de segmentação. Vai estar em ativar. Você clica em desativar. Você clica em aplicar. Pronto, feito isso. Você vai ter desativado sua segmentação otimizada. E seu anúncio está pronto para rodar. E vai aparecer apenas nos links que a gente selecionou. Aqui embaixo eu deixei um custo gratuito. Te ensinando do zero a ganhar 5 mil reais como afiliado. A gente se vê nesse vídeo aqui. Onde eu te ensino outra forma de ganhar dinheiro na rede de display. Até a próxima e tchau. Tchau.